Forte Vale Madeiras apresenta Reimunização de Mesa Cascata, essa peça lindíssima entregue pelo nosso cliente. Nós fizemos toda a produção, pintura, acabamento através da Madevale. Infelizmente, deu incidência de uns insetos bastante chatos e incômodos. Para isso, nós demos todo um suporte de reacabamento, uma vez também que deu uma mancha. Você viu aí, a gente removeu todo o produto, lixou novamente e fez a imunização com o Cotrine, o produto mais indicado para combater esses bichinhos bem bacaninhas, né? Tá aí, fizemos todo o isolamento da peça para combater. E por incrível que pareça, o primeiro que morreu foi um escorpião. Depois, esses bichinhos aí lindos. Fizemos então, novamente, o acabamento, dessa vez em óleo natural. O óleo mineral, ele traz uma beleza unânime, deixando a peça ainda mais natural. Reposicionamos novamente a peça, passamos o produto completo para deixar a peça ainda mais linda. Olha que coisa boa, né? Produto e processo garantido. Mais uma vez, pela qualidade de atendimento, Forte Vale e Madevale. Se você gostou, curte e compartilha. Então, vamos lá.